Oi pessoal, sou meu e eu é o Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo e sem demora vamos para as notícias de hoje para vocês. A primeira delas aqui do Asian Grand Prix lá na Coreia, olha só, queria chamar a atenção para a iluminação, olha a qualidade de produção desse palco, esse show aqui é sempre muito bem produzido, muito bem iluminado e faz tempo que a gente não vê um outro show tão bem iluminado, tão bem produzido assim, olha só, valoriza muito o físico dos caras, olha só como valorizou essa panturrilha, quem é esse menino aqui que vocês sabem quem é? Conta aí para mim nos comentários, a próxima história de hoje é do William Martins que postou esse story aqui poucas horas atrás, ele fez a atualização, ele estava aqui respondendo perguntas e respostas aqui no Instagram dele, perguntaram qual é o peso atual e quantas semanas para o show, faltam 8 semanas para o show do William Martins e ele está, é, isso mesmo está vendo aí, em jejum 133,4 kg, faltando 8 semanas, está assustador, está bem seco e vamos continuar acompanhando a evolução do William Martins aí. Quero falar agora de uma outra atleta que é a Zama Benta, olha só, essa é a Women's Physique, ela tem uma história muito legal, ela virou pro do Muscle Contest lá em Campinas em novembro passado, 4 meses antes disso ela estava bem desanimada, desmotivada, ela procurou o Pacholó que pediu uma chance de ser treinada por ele, falou que não tinha grana. Atualmente ela está em preparação para qual show? A gente não sabe, ela está se preparando porque ela está ainda em busca de patrocínios, ela tem um trabalho muito duro aí, ela trabalha como faxineira de uma academia, acorda às 3 da manhã para chegar às 4 do emprego, além de tudo isso aí, faz dieta, treina, se mantém, faz pose. É uma atleta com muito potencial e ainda muito potencial a ser explorado, porque ela trabalha com pouquíssimos recursos, tem pouquíssimo reconhecimento na mídia, assim como grande parte das Women's Physique no Brasil, né, cara? Women's Physique no Brasil é muito pouco reconhecida, mas a gente vai tentar mudar isso aí, falar um pouco mais das meninas aí, acho que é super importante. E a Zama é uma história aí de vitória, de superação e determinação que vale muito a pena ser contada. A próxima história de hoje também, impossível não falar desse menino aí, o Lucas Coelho, olha só a evolução desse cara, mano, olha só a condição física que ele está, olha o nível de densidade, está super empedrado, um aspecto muito sólido, vascularizado, corte-se nas pernas, vai competir em breve também, está fazendo atualizações aí constantes, e essa aqui é a atualização mais decente dele, segundo ele, 98 quilos e 600 aí, bem próximo do limite de 212, está chegando lá muito bem, e mano, que físico impressionante, que evolução, hein, cara? Parabéns aí, está todo mundo torcendo por você, para também fazer uma boa apresentação nos seus próximos shows aí. O trabalho está sendo feito, vamos aguardar agora as competições. Whey, aprovado em todos os lados de proteína, com alto teor proteico, com padrão europeu de qualidade. O Whey Concentrado Growth é o mais bem avaliado do mercado, tem até 24 gramas de proteína na porção de 30 gramas do produto e custa só R$ 2,32 a dose. Quem pesquisa, escolhe Growth, compre agora em gsuplementos.com.br. E a próxima história de hoje é uma notícia rápida para vocês aqui sobre os treinos aí do Giga e do Brandão. O Giga está visitando o Brandão lá em Curitiba, postou alguns stories agora há pouquinho, olha lá, já fazendo a sessão de treino, já estão filmando, então em breve, pessoal, vamos ver material novo desses gigantes aí, vai ser interessante, ver esses open treinando, cara, pesado. Que legal esse crossover. Vamos aguardar então ansiosos por esse vídeo aí, vamos ver se eles vão dar uma pitaquinha lá, vamos mostrar um pouquinho do físico deles para a gente. E a próxima história de hoje é do Dorian Yates, cara, a gente viu o Dorian Yates aí, um dos caras mais condicionados da história, um dos caras que aprendeu um físico mais sórdio, mais empedrado, e eu vou contar uma curiosidade que eu nunca imaginava dele aqui, que ele contou recentemente no podcast, mas antes, enquanto vocês veem aí o Dorian posando um pouquinho, eu queria agradecer vocês do fundo do coração. A gente fechou, como eu disse aí, pouco dia atrás, o primeiro mês com as nossas parcerias, tem sido muito positivo, recebi um relatório de vendas da Growth, cara, o resultado foi expressivo, então eu queria dar meu muito obrigado a todos vocês que compraram e utilizaram o meu cupom, isso mostra o patrocinador, que legal, os caras estão com cháinha ali, eles são ponta firme realmente, então meu muito obrigado a todos vocês aí que estão prestigiando os patrocinadores e usando meu link e meu cupom. E vamos falar do Dorian, então, o Dorian é um dos caras mais condicionados, olha só o dorsal dele, e num recente podcast com o Fuad da Biada, o Dorian fez uma revelação bombástica, o Dorian, um dos físicos mais condicionados do mundo, um dos bodybuilders, se não o bodybuilder mais hardcore e linhadura do mundo, que não tomava nenhum copinho de vinho no Réveillon enquanto ele competia, ele revelou que fazia dieta flexível. quando eu estava preparando para o concurso, e eu ia fazer isso depois de treinamento com a proteína shake, então, todos os homens no gym e os homens que fizeram contests e tudo, eles dizem, tipo, você tem um concurso coming, o que você está fazendo? E aí, não se preocupe, você está em minha quota. E aí, o que foi o motivo para o chocolate? Por que você decidiu que era? Porque eu poderia. Ok, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Não, eu estava apenas com a credência, escutem, se eu estou com 3,000 calorias por dia, e eu estou com 2,500 calorias por dia, há um déficit, se for de uma barra de chocolate, uma poteca, uma banana, ou o que seja, eu vou perder peso. Sim. Surpreendente, né? Para mim foi muito surpreendente, não esperava isso, eu sabia dessa história, o Wadimir contou isso uma vez, só que era aos sábados, até onde eu sabia, eram aos sábados eles treinavam, acabava o treino sabadão, comia lá uns sneakers, cada um, eles gostavam muito de sneakers, e beleza, agora o Dorian abriu o jogo aí, falou que era sempre, todo dia praticamente, era a preparação, que encaixava nos macros, estava perdendo peso, que impressionante. O que vocês acham disso? Ficaram impressionados? Conta aí para mim nos comentários, o que vocês acham, qual a opinião de vocês sobre esse lado novo do Dorian, falando que fazia dieta flexível. Qual será a próxima revelação do Dorian? Conta aí para mim nos comentários, eu vou ficando por aqui, sou Miguel Chain, e vejo vocês no próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau.